Como investir com juros altos? Bem, eu quero aqui primeiramente falar que quando existe juros altos como este, da Selic, nesse momento, subindo aí pra patamar de 13%, isso sem dúvida alguma chama a atenção daqueles que são investidores, porque aqueles que são os pagadores, os endividados, vão pagar juros mais altos. Porém, você que está educado financeiramente, se não está, eu quero aqui já chamar sua atenção, porque é importante que esteja sim educado e se torne um investidor. E nesse momento que estamos com os juros em alta, os investidores aplaudem, agradecem, porque eu não preciso correr riscos para ganhar mais dinheiro. O importante nesse momento é você entender que, pra cada atitude de investir, você precisa carimbar esse dinheiro. Como assim, carimbar? Sim, estou falando pra você ter um destino. Este dinheiro é para o quê? Estou investindo pra quê? Estou investindo para a compra de um carro daqui 3 anos. Legal, então eu sei que eu estou falando de médio prazo. Estou investindo para viajar com a minha família daqui 8 meses. Estamos falando de curto prazo. Estou investindo para a minha independência financeira. Estamos falando de longo prazo, acima de 10 anos. Veja que tudo dependerá do tempo. Olha a importância do investimento. Tempo. E o outro lado é, pra quê eu estou investindo? Muitas pessoas saem fazendo diferente. Onde está dando os juros mais altos? Ele não quer saber se o tempo, se o porquê, pra quê. Esse é o erro capital de quem investe. Porque ele não blinda aquele dinheiro do investimento. Aí a tendência é ele ir pro risco. Pra se tornar uma pessoa arrojada. Eu vou ganhar mais ainda. Muita atenção nessa hora. Nós precisamos definir então o destino, a finalidade, o tempo. E aí pra onde eu vou, né? Que lugar eu vou colocar o meu dinheiro? Você tem aí uma grande cesta de investimento. O Brasil é muito rico nessas possibilidades. E lógico, todo mundo ofertando oportunidades. Principalmente os agentes de investimentos, as corretoras, as instituições financeiras de forma geral. Todo mundo praticando as suas atividades de especialistas em investimento. Mas aqui, nesse espaço da educação financeira, nós precisamos saber exatamente o que queremos quando temos um dinheiro pra investir. O tempo e a finalidade vão blindar você, o seu dinheiro, a não sair fazendo de forma aleatória. Agora, eu quero correr riscos ou não? Sempre. A orientação é, não corra risco. Você tem que pensar de uma forma conservadora sim. Por que eu falo isso? É só a gente olhar pros juros. Porque eu arriscaria em momentos que os juros estão altos. Ao contrário. Quando tivemos lá a Selic a 2%, muitas pessoas foram sim pra renda variável, porque os juros de renda fixa estavam muito baixos. Mas, de um ano pra cá, foi galopante. A Selic já tá aí a patamares de 13%. Então, posso e devo utilizar esses benefícios a meu favor. Pensando naquela viagem de curto prazo, oito meses, Por que não utilizar a Selic, ou seja, o Tesouro Direto? Fácil, tranquilo, liquidez diária, sem problema. Pagando juros bacana, você tá tranquilo. Garantido pelo governo federal, nada de risco. Tranquilo. Beleza? Bom, por que então não pensar agora a médio prazo, daqui dois anos, pra trocar meu carro? Eu posso ir pra Tesouro Direto? Posso também. Mas, por que não um CDB compromissado? Por exemplo, um CDB que eu possa pensar em juros que pode variar de 12%, 14%, 15% ao ano. Olha que legal! Isso é importante! E o que é legal do CDB é que ele tem o fundo garantidor de crédito até 250 mil reais. Você está protegido pelo fundo garantidor. Isso tudo faz você ter mais blindagem ainda. Você está ganhando mais do que a Selic, no médio prazo, aqui nesse caso aqui, e está ficando numa situação muito confortável. E quando eu quero falar pra longo prazo, minha independência financeira, você pode ir pra uma previdência privada? Pode! Previdência privada, muitas pessoas falam assim, ah, tá pagando juros baixos, não sei o que lá. Você precisa saber em que fundo a previdência privada que você está entrando, está aplicando. Você pode definir isso lá. Lá na previdência privada, os investimentos como sendo conservador. Quem decide é você. Você que tem previdência privada, sabe como é que está isso? Não é só você chegar lá e pagar a previdência privada. Você tem que entender quais são os investimentos que aquela previdência, quais fundos de investimento ela está realmente colocando o seu dinheiro. Não está legal naquela previdência? Faz a portabilidade. Vai pra uma outra previdência, não tem custo algum. Então, eu posso definir sim a longo prazo algo que seja alinhado com o momento conservador, principalmente com juros altos. Você percebeu que as decisões que você tem que tomar, as atitudes, elas devem estar conectadas com os seus propósitos de vida. Caso contrário, você é um investidor cego, sem lugar, sem definição de prazo, você vai errar. Juros altos. É momento de ganhar dinheiro seguro. Esse é o espírito. Então, você aprendeu que os juros altos podem sim estar a seu favor, a favor dos seus propósitos. Agora, um ponto importante, você preste atenção. Eu vou falar no próximo vídeo onde você não pode errar. Ou seja, investir, colocar seu dinheiro. Tem problemas chegando aí? E não perca o próximo vídeo, você vai saber qual é. E não perca o próximo vídeo. E não perca o próximo vídeo. E não perca o próximo vídeo. Obrigado.